Ah, anda cá, anda, aqui, macho, anda, muito bem, macho, macho, larga, larga, sete, sete, fica, muito bem, fica, fica, não, fica, muito bem, bonito, fica, muito bem, bonito, muito bem, macho, fica, bem, bem, fica, macho, busca, ali, busca, 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 isso, anda cá, anda cá, anda cá, macho, 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 larga, larga,